O Cafeína de hoje vai falar sobre um tema nada agradável, mas necessário. Assim como sempre falamos para os investidores se planejarem financeiramente para alcançar as suas metas, é necessário também que tenha planejamento para quando acontecer a única certeza que temos nessa vida, a morte. Muitos se esquecem dessa parte, o que por vezes gera dificuldades para quem fica, além, obviamente, da perda emocional. Há casos desses investimentos ficarem no esquecimento, que é quando nenhum familiar, independentemente do grau de proximidade, sabe da existência dos investimentos. E aí fica a pergunta, se ninguém sabe onde, quando e quanto eu investi em vida, para quem então vai ficar o dinheiro que eu guardei? Para o governo? Para os bancos? Para a corretora? E na outra ponta, aquele que recebe investimentos como herança, o que fazer com ele? É necessário liquidar ou pode continuar com o investimento? Tem que migrar do nome do investidor para o dos herdeiros? Pague imposto quando isso acontece? Vamos responder essas e outras questões depois da vinheta. Muito bem, esse é um tema do que ninguém gosta muito de falar. Aliás, pouco se fala, não vi nenhum programa falando disso. Deveria, inclusive, ter mais... Quer fazer mais? Podemos dividir esse programa em três episódios? Em três edições? Caféina 1, 2 e 3? Não, também não. Morte 1, 2 e 3? Também não, a gente já fez a nossa parte. Em 200 canais de finanças, os outros blogueiros, youtubers, apresentadores, traders, podem fazer. Então vamos fazer isso. Vamos fazer a nossa parte. Vamos começar. Existem casos em que os familiares do investidor não sabem da existência de uma carteira de investimentos, então acabam por não avisar as instituições financeiras e as corretoras sobre o óbito e, consequentemente, não resgatam o que é seu por direito. Olha que desperdício. É, e tem também a questão daqueles investidores que não têm herdeiros diretos, sejam de primeiro grau, que seriam os filhos ou cônjuge, ou de segundo e terceiro e até quarto grau, que abrange pais, irmãos, tios, sobrinhos, primos. Neste caso específico, quando não existe um sucessor, o dinheiro dos investimentos fica, sabe com quem? Com o município. Por isso que o ideal é que se faça um planejamento sucessório, para que o investidor minimize problemas, desde o custo com o inventário, para quem fica, até uma eventual divisão dos bens, de uma forma contrária à que gostaria. E no caso em que existam herdeiros para dividir o dinheiro, eles tanto podem optar por liquidar as aplicações feitas em nome do investidor falecido e receber o valor referido, como podem continuar com as aplicações, desde que alterada a titularidade que os ativos se enquadrem com o novo titular. Cada investimento tem regras para que o investidor tenha a posse dele. Essas regras vão desde o valor mínimo necessário, assim como o investidor estar enquadrado no perfil exigido, que pode ser de investidor comum, qualificado ou até profissional. Mas, primeiro de tudo, o que se deve fazer no caso em que o investidor venha a falecer? É abrir um inventário. Esse é o documento em que vão constar todos os bens do falecido para que sejam partilhados entre os herdeiros. Ele precisa ser feito em até 60 dias após a data do óbito para análise e partilha dos bens entre os herdeiros. Um inventariante precisa ser nomeado judicial ou extrajudicialmente. Essa pessoa é que deverá entrar em contato com todos os bancos, corredoras, seguradoras e instituições financeiras que o falecido, o titular, eventualmente tinha contas e investimentos para avisar sobre o óbito. Essas instituições, por sua vez, vão solicitar documentos que comprovem a realização do inventário, como a certidão de óbito, a nomeação do inventariante, entre outros documentos. Por sua vez, essas instituições vão fornecer um extrato com todos os investimentos, além de contas bancárias existentes no CPF do investidor falecido. É de suma importância que o inventariante avise sobre a morte do investidor. Caso isso não aconteça, essas mesmas instituições não vão avisar ninguém sobre os investimentos do falecido, até porque esses dados são confidenciais. E outra boa fonte de consulta é pesquisar a última declaração do imposto de renda do falecido. Pode também ser levantado dados por meio do Banco Central, DETRAN, na Bolsa de Valores, junta comercial e cartório de registro de imóveis para checar a eventual existência de bens não declarados. Outro ponto a destacar é que, no caso da esposa, marido, filhos ou pais saberem da existência desses investimentos e terem, inclusive, o acesso a eles, como as senhas das corretoras, não podem, em hipótese alguma, fazer qualquer liquidação ou transação como se fosse o falecido. No Brasil, isso é considerado crime. É necessário que as corretoras em que o falecido tiver contas abertas sejam avisadas sobre o óbito. Feito isso, os investimentos serão bloqueados até que seja feito o espólio dos bens. Não existe um prazo determinado para a conclusão deste processo de inventário. Ele, inclusive, pode ser feito de duas formas, a judicial ou a extrajudicial. O primeiro é um processo mais lento, leva meses, já que acontece em tribunal e é realizado em caso da existência de um testamento, podendo também envolver a divisão entre menores ou incapazes. O segundo é mais simples, é realizado em cartório e dura, em média, até 30 dias. Porém, não é permitido em casos em que exista um testamento e ou filhos menores. Concluído o inventário, o próximo passo é a distribuição dos bens segundo cada classe de investimentos. Nessa etapa, um documento é gerado para ser entregue nas instituições financeiras, para que os herdeiros resgatem as aplicações ou transfiram a titularidade. Vamos ver agora como fica essa distribuição de acordo com o tipo de investimento. Tesouro direto. Os juros recebidos sobre o ativo durante o período do inventário serão mantidos na conta do falecido titular. Caso, nesse período, um dos títulos vençam, o valor também será mantido na conta sem rentabilizar. Só depois, Doni, de concluir do inventário é que esses títulos públicos poderão ser vendidos ou transferidos. Títulos de renda fixa é igual ao que acontece com os títulos públicos, como você me acabou de falar. Os eventuais pagamentos ou vencimentos ficarão na conta do antigo titular até que o inventário seja concluído. Depois disso, pode ser feita a transferência de custódia ou a liquidação, caso o título preveja a realização de resgate antecipado. Cotas de fundo de investimento. Esse seguirá rentabilizando até que o inventário seja concluído. Pode-se optar pela transferência da titularidade das cotas do fundo ou pelo resgate. Caso esse tipo de investimento, tem, obviamente, a previsão para isso. Para a portabilidade, o herdeiro precisará se atentar para o saldo mínimo exigido para seguir com o investimento no fundo. Exatamente isso. Por exemplo, o cotista poderia ter R$ 30 mil em um fundo já fechado para novos investimentos. No entanto, a exigência de saldo mínimo desse fundo é de R$ 20 mil. Se na distribuição dos bens tiverem três herdeiros, não será possível a permanência no produto. Logo, as cotas deverão ser liquidadas ou então transferidas para apenas um herdeiro. Vamos falar de ações, commodities, derivativos e ativos custodiados na B3. Aqui será a bolsa de valores que fornecerá as informações para o inventário. Esses investimentos seguem os mesmos moldes que os anteriores quanto à liquidação ou portabilidade de titular. No caso dos fundos imobiliários, se o investidor falecido tiver dividendos a receber, eles irão cair normalmente na conta. Só não poderão ser movimentados ou sacados porque estarão congelados sob a custódia da instituição financeira até que seja feito o espólio. Vale um lembrete aqui. Para a mudança de titularidade de qualquer um desses investimentos que a gente mencionou até agora, os herdeiros deverão ter conta em uma corretora. Não precisa ser a mesma corretora do falecido. Agora, tem um investimento que a vantagem dele é não entrar no inventário. Estou falando da previdência privada. Esse é o único tipo de investimento que o beneficiário pode ter acesso mais rápido aos recursos assim que o óbito for comprovado. Isso acontece porque o investidor já aponta os beneficiários no momento da contratação do plano. Então, esse é um investimento que tem a vantagem de não precisar passar pelo processo de divisão de bens como todos os outros que falamos. Processo que pode ser demorado. Inclusive, muitos desses planos de previdência incluem seguros por morte, o que entra no cálculo do valor a ser recebido pelo beneficiário. Esse é também um tipo de investimento muito usado em caso de planejamento sucessório. Faz todo sentido. E um outro ponto a ser avaliado é que se o falecido tinha ativos exclusivos a investidores qualificados, aplicações acima de R$ 1 milhão, de reais, preste atenção. Caso os herdeiros não se enquadrem nesse perfil, os ativos deverão ser liquidados e transferida à titularidade. Existe também uma tributação sobre a carteira de investimentos quando realizada a transferência para um beneficiário em caso de herança. É o ITCMD. ITCMD. Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. Esse é um tributo estadual que incide na hora de transferir bens e direitos ou doações. O cálculo é realizado sobre o valor total da carteira de investimentos e cada estado cobra um percentual diferente. Em São Paulo, a alíquota é de 4%, mas em outros estados ela varia, pode chegar a 8%. Um exemplo é Bahia. Outro exemplo, Santa Catarina. E a base de cálculo é da data de óbito do investidor. Então, se os investimentos tiveram uma valorização após a morte, ela não será incluída no imposto. Já se acontecer o oposto, uma desvalorização, o beneficiário acabará tendo prejuízo. Em outros países também há esse tipo de tributação e, por incrível que pareça, o valor é bem superior ao que se pratica aqui no Brasil. Existe um prazo para a declaração desse imposto, que é de até 60 dias após a morte. Se declarar após essa data, tem multa. Multa que varia de 10% a 20% sobre o valor total do ITC-MD. Para fazer a declaração, basta acessar o portal da Fazenda, que inclusive tem um manual inteiro sobre o imposto, assim como os formulários. É necessário levar em consideração todos os custos durante o processo do inventário, já que não é apenas o ITC-MD. Tem honorários advocatícios, custas judiciais, documentações. Tudo isso pode chegar, às vezes, a 20% do valor total da carteira de investimentos. Dona, e vamos ver agora o que a advogada Sheila Cruz falou sobre a lei dos direitos dos herdeiros. Pode rodar. O Código Civil estabelece os herdeiros necessários com os herdeiros colaterais. Dentro dos herdeiros necessários, nós temos um grupo especial, que são os filhos, os netos, os pais e os avós. Esses terão, por forças de lei, que receber 50% da herança. Depois nós temos os herdeiros colaterais, onde vão entrar os irmãos, os primos, os sobrinhos. E ainda uma terceira possibilidade, que são os herdeiros testamentários. Estes, a pessoa, antes de falecer, ela vai poder dispor até 50% do seu patrimônio em nome dessas pessoas. Mas ela precisa resguardar os herdeiros necessários. Muito obrigado à advogada doutora Sheila por ter compartilhado um pouco desse conhecimento. E com isso, a gente aqui tentou trazer um panorama geral dessa situação, dessa circunstância, a respeito da qual falamos pouco, mas é um fato natural da vida, tem que ser considerada, inclusive, na hora de organizar a sua vida financeira. Então, esse foi o objetivo. Não é porque muitos se deparam apenas quando um familiar vem a óbito e aí, às vezes, a dor de cabeça, com todo esse processo de herança e tudo mais, é enorme. Se for possível antecipar, fazendo essa organização, esse planejamento, vai facilitar muito a vida e todo esse processo de um momento que já é naturalmente tenso, triste e dramático. Sim, eu acho que preparar o planejamento, planejamento sucessório tão importante quanto o planejamento financeiro, até porque, muitas vezes, você trabalha pensando em seus filhos, em pessoas que dependem de você. E como ainda estamos aqui vivos e investindo, vamos dar uma olhada no que aconteceu no mercado financeiro. É o fechamento. Pode rodar. O Ibovespa encerrou a sexta-feira os 120.348 pontos, uma queda de 2,54%. Na semana, o recuo foi de 3,78%. No mercado interno, pesou a decepção em relação aos últimos resultados das vendas do varejo, além de preocupações quanto ao agravamento da pandemia. As maiores altas da semana foram de B2W, Embraer e Eneva. As maiores quedas foram de CSN, Gerdau e Copel. Enquanto isso, o dólar subiu 1,81% e encerrou o pregão cotado a R$ 5,30. Na semana, a moeda acumulou queda de 2,07% em relação... Agora sim, podemos nos despedir. Não para sempre. Espero. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Isso ajuda muito o algoritmo. Dê o like aí se puder, comente. Obrigado pela companhia, pela audiência e até o próximo Cafeino. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.